Menina, quando eu sair daqui, você me machucou e eu vou te matar! John, você é um desgraçado! Doutora, eu te imploro, você precisa salvar minha mãe! Sarsa, você quer salvar a sua mãe? Você precisa pagar o hospital? Eu não posso fazer nada! Você é regra do hospital! Sarsa, não se preocupa, a menina já pagou a conta do hospital. Ai, a minha mãe agora vai conseguir fazer o tratamento. Menina, acabou de ter gente. Eu vou pegar outro. Menina, você está tomando esse remédio há um ano e até hoje não me deu um metro! Menina, você! Me desculpa, quebrei a caixa de remédio. Mas se você aceitar, eu quero te dar algo melhor. Menina, eu quero te recompensar pelos sete anos que eu estive presente na sua vida. Eu quero te dar um casamento melhor. Mas... Não importa o tempo que passa, eu quero estar com você. Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa só Isso vai nos deixar loucos Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!